Em grava do Corinthians, manhã chuvosa aqui em São Paulo, treino apenas com os reservas e quem deu entrevista coletiva foi o atacante Wagner Love, ele que marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Internacional por 2 a 1 no último sábado, Wagner Love que estava muito aliviado, olha só. O gol dá uma confiança, é um gol realmente de centroavante ali que você tem que estar ligado dentro da área e foi o que aconteceu, eu estava esperto, estava atento, o Renato Augusto fez uma excelente jogada, muito mérito para ele também nesse gol aí, falei para ele que 99% do gol foi dele, pela jogada que ele fez e é bom, quando a gente está num jogo, a gente entra num jogo, a gente faz um gol que a centroavante está acostumado a fazer e consegue ajudar o time a conseguir. Isso é muito bom, mesmo nesse frio, mesmo nessa chuva, acordar de manhã depois de uma vitória, isso aí dá um ânimo maior e com certeza a gente tem que esquecer frio, já peguei neve, então esse frio aí para mim é bem tranquilo, a chuva menos ainda. Chamou atenção também o que o Wagner Love disse sobre o preparo físico dele, lembrando que o Wagner Love teve que treinar separado dos outros jogadores ao longo de 15 dias para recuperar a melhor forma física, o Wagner Love que voltou do futebol chinês para jogar aqui no Corinthians, olha só. Senti isso também, até nos primeiros treinos, parecia que todos os jogadores estavam mais rápidos do que eu, falei gente, está acontecendo comigo, é até um pouco estranho e engraçado, né, porque você acha que às vezes tu acha que vai chegando a bola, o jogador vem mais rápido que você e toma a sua bola, isso estava acontecendo nos treinamentos, enfim. Mas com esse tempo que eu tive para treinar, eu vi que eu estou bem, estou igual aos meus companheiros agora, que eles fizeram para a temporada, eu tive esse tempo para trabalhar, então agora eu estou no mesmo nível dos meus companheiros e agora é não parar, tentar pegar o ritmo de jogo aí, tentar ter uma sequência de jogos para melhorar. É importante essa opinião do Wagner Love, ainda mais porque o centroavante titular da seleção brasileira, o Diego Tardelli, hoje joga no futebol chinês. Bom, o técnico Tite começa a ter um pouco mais de opções no ataque depois das saídas de Emerson Sheik e Paulo Guerreiro, o Luciano está recuperado de uma lesão na coxa direita, já está à disposição e o Malcom está na seleção brasileira sub-20, disputa o Mundial na Nova Zelândia, a seleção que joga na próxima quarta-feira contra o Senegal na semifinal da competição, já na próxima semana o Malcom volta a ser uma opção no ataque corintiano. O Corinthians que joga contra o Santos no próximo sábado na Vila Belmiro, às quatro e meia da tarde. É isso aí, um grande abraço.